Coisa feia! De boa, a gente está lá desde o infantil, cara. Com as primeiras chegadas. Falta de consideração. Um monte de caras, cara. A chamada final. Vai, Maranhão! É nóis! Vai, Maranhão! Vamos acabar essa luta, hein? Vamos detonar! Vai, Maranhão! Boa luta, guerreiro! Passa pra que vem! Vai, Maranhão! Vamos finalizar isso aí, André! Vamos sair daí, André! Vamos finalizar! Vamos finalizar! Nossa! Boa, Maranhão! Vai, Maranhão! Vamos lá, André, vamos tentar finalizar, falta dois minutos, cara Vamos sair daí, André Vamos sair, André, agora, agora, vamos lá, porra Dá o gaizinho agora Vamos passar e finalizar essa porra aí, André Vamos, vamos, André, vamos finalizar essa luta, porra Explosão aí, cara É que ele sabe de onde vêm as coisas, pelo menos Ela é fixe Tá as pegadas bem soltinhas, linda Vai encaixando aqui, né Boa, mané, boa Postura, postura Contraí, velho Quadril dele, mané, quadril dele Quadril, mané, quadril Marca o quadril Marca o quadril, aê, marca o quadril Postura agora Isso Aê, trabalha aí, ó Trabalha aí, ó Trabalha aí, mano Aê, boa Vai, vai, abriu, abriu Já abriu agora Não deixa fechar mais Entra com o joelho, Maranhão Entra com o joelho Joelho, aê Deixa fechar mais Vai, despego Começar em pé de novo Vamos ver o combate Aê, vai, abriu Aê, vai, abriu Aê, vai, abriu Aê, vai, abriu Vai, vai, abriu Qual é o cara do correto O cara quebrou ele duas vezes aqui, né? Ele deu uma... Vai, vai, vai Acredita, Maranhão Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai galgando, abraça a coxa agora, abraça os joelhos, os dois joelhos Dá um chicote com a perna esquerda, mané, chicote com a perna esquerda Dá um chicote com a perna esquerda Aceita, aí! Aceita! Boa! Boa, Maranhão! Tá quase passando! Vai passar! Abraça o pescoço! Vai terminar assim, Maranhão! Tá em cima! Tá em cima! 3 minutos! Ele ainda toca mais, só tá! 3 minutos, 3 e meio! 3 minutos, Maranhão! Segura! A vantagem é sua, Maranhão! 3 minutos! 3 minutos! Ali do lado! Guardinha, chata, né? É que é calmo, né? É que é calmo, né? É que é calmo, né? 3 minutos, Maranhão! Calmaria! Vai dar combate de novo! Agora é hora de ir pras costas! Pé dele tá preso, né? Tá grampado ali! É, o pé não tô saindo! Tinha que levantar e fazer aquele giro, mano! Perna direita ali, ó! Tira a perna direita daí! Aê! Dois minutos! Aê! Boa! Boa! Dois minutos, Maranhão! Dois minutos! Vai explodir no final, né? Vai ficar no final. Tá tentando raspar o Maranhão. Domina o tornozelo! Tornozelo, Maranhão! Domina o tornozelo dele! Boa! Boa! Estabiliza! 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 Boa! Boa, Maranhão! Boa! Boa, mano! Deu não! Deu o joelho na barriga. Tá meio assim. Vantagem. Maranhão, um minuto a vantagem é sua! Um minuto a vantagem é sua! Faltou um minuto! Um minuto a vantagem é sua! Um minuto a vantagem é sua, Maranhão! Só segura! Só segura! Vai pra Kimura aí, ó! O bracinho dele, Maranhão! É, fora! E a perna dele tá presa ali na perigira! 40 segundos! Segura! 40 segundos! 30 segundos! 30 segundos! Segura! Segura, Maranhão! 30 segundos! Segura! 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 Aê! Guerreiro! Boa! 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 Boa, Maranhão! Passou! Boa, moleque! Boa, moleque! Aê, guerreiro! Boa, moleque! Boa, moleque!